Fala galera, beleza? Canal My PES na área e hoje trazendo mais um vídeo show pra vocês de PES 2021. Vamos estar mostrando pra vocês os três Iconem Moments que vai vir do Real Madrid nessa quinta-feira, galera. Pois é, então, você que já é inscrito, deixa aquele like, você que não é, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e também acompanha a gente nas redes sociais que vai estar na descrição do vídeo. Lembrando, compartilha o vídeo com os amigos pra que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho também, galera, beleza? Vamos que vamos trazer aí os três Icones pra vocês, começando aqui pelo mito Casilhas, mano. No level 1, sem a camisa do Real Madrid, ele fica 93 de overall. Ele é um goleiro ofensivo, reposição alta, arremesso longo e liderança. E no level 1 também, com a camisa do Real Madrid, ele sobe pra 94 de overall, galera, tá? Ele já vai pra 94 de overall com a camisa do Real Madrid. No level máximo, sem a camisa do Real Madrid, ele fica 94, né? As habilidades de goleiro aí, as principais habilidades dele aí, talento de goleiro 99, enfim. E com a camisa do Real Madrid, ele vai pra 95 e veja como sobe as habilidades dele, mano. Talento de goleiro, firmeza de goleiro, afastamento, entre outras coisas, tá? O próximo é o David Beckham, ele já vem 93 de overall, sem a camisa do Real Madrid no level 1. Ele é um meio versátil, chute de longe, entre outras coisas, tá? No level 1, com a camisa do Real Madrid, ele vai pra 94 e essas são as principais habilidades dele. Ele no level máximo, ele vai pra 95, tá? Pra você só ter uma noção, as posições que ele joga aí. E com a camisa do Real Madrid, ele vai pra 97, mano. E olha as habilidades dele. Qualquer coisa é só pausar, mano, e você vai vendo aí as habilidades de cada jogador, beleza? O próximo aqui é o Gullitão da Massa, armador criativo aí. Ele fica 89 de overall no level 1, tá? Sem a camisa do Real Madrid. E com a camisa do Real Madrid, ele pula pra 92, mano. E tem essas características aí, essas habilidades top no level 1, tá, pessoal? No level máximo, sem a camisa do Real Madrid, ele fica 93 de overall. E olha como já sobe as habilidades dele. Já fica praticamente ali tudo acima de 90, 88, 80, 90. E com a camisa do Real Madrid, ele vai pra 96, mano. E olha as habilidades dele, o quanto aumenta. Beleza? Então, galera, esses são os jogadores que virão nessa quinta-feira, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. E também deixa sugestões pra gente trazer novos vídeos pra vocês, beleza? Fique esperto, guarde moedas aí pra pegar esses mitos que são fera. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! Fique esperto, guarde moedas aí. 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 Fique esperto, guarde moedas aí.